Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, sou professora de redação daqui do Colégio Mútuo Ensino e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas com questões do Enem. Roda a vinheta, produção! Então vamos para a primeira questão. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influencia, que significa influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus e a poça do organismo infectado. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse contexto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Letra B. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe. Letra C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influencia, que significa influência dos astros sobre os homens. Letra D. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper. Ou letra E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se a poça do organismo infectado. Bom, pessoal, para a gente entender essa questão, a dica é a palavra elipse. A elipse é um termo coesivo, ela é um elemento de coesão textual. E ela é bastante usada na redação, como também cai em questões do Enem, como é o exemplo dessa questão. A elipse é a omissão de um termo na frase, sem que necessariamente haja perca de sentido entre esse termo e o contexto do trecho lido. Nesse caso, nós temos como elipse de sujeito, ou seja, ele está pedindo em qual frase há a omissão do sujeito. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. É a única alternativa onde há a omissão do sujeito. Vamos agora responder a segunda questão. No trecho, Monte Claros cresceu tanto que já tem cinco favelas, a palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond e Andrade apresentam esse mesmo tipo de relação. Letra A Então, essa é mais uma questão que pede para a gente reconhecer os elementos coesivos do texto. Nessa questão específica, ele pede para que a gente reconheça, nas alternativas, quais delas contêm o elemento coesivo de consequência. Quais delas têm a relação de consequência. A única que apresenta uma relação de consequência é a letra D. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau!